A educação legislativa completa 30 anos no Brasil e a Câmara de Juiz de Fora participou do lançamento dos eventos que vão celebrar a data. A solenidade foi promovida pela Assembleia de Minas Gerais na segunda-feira, 4 de abril. O presidente da Câmara Municipal, Juracy Schaefer, é o atual líder da frente parlamentar para a promoção da educação legislativa. Ele destacou a necessidade das escolas legislativas para qualificar ainda mais as câmaras dos 853 municípios de Minas e seus mais de 8 mil vereadores. Hoje nós lideramos um quarto de todas as câmaras municipais de Minas Gerais, em torno de 225 câmaras. O que nós sentimos? É, infelizmente, a falta de qualificação dos nossos vereadores e vereadoras. Se nós não somos bem qualificados, como produziremos leis boas, leis que possam ao encontro da população que tanto necessita? Então, a escola legislativa é fundamental. A escola do Parlamento Mineiro foi pioneira no país, implantada em 1992. 30 anos de levar conhecimento, 30 anos de formação de pessoas, 30 anos que hoje é fundamental para a Assembleia Legislativa de Minas. Formamos e melhoramos a qualificação profissional daqueles que conosco trabalham. Levamos esse trabalho de formação também a outras esferas da administração pública estadual, municipal. Hoje, quando comemoramos esses 30 anos, temos conosco o apoio, o entusiasmo, a dedicação de escolas espalhadas pelo Brasil inteiro. Então, a formação política, a formação para a cidadania e a escola são os instrumentos que nós temos para nós avançarmos contra a barbárie, para nós avançarmos enquanto civilização, para nós avançarmos enquanto sociedade. O deputado federal, Patrus Ananias, foi um dos primeiros professores da Escola da Assembleia de Minas. O parlamentar ressaltou que a educação contribui, inclusive, para o exercício da dignidade humana. Eu considero a escola um espaço realmente da maior relevância. Nós sabemos hoje que a educação, em toda a sua dimensão, quando falamos de educação, estamos falando do ensino formal, que vai da educação infantil, para escolas, universidades e cursos de pós-graduação, mas falamos também de educação na sociedade, educação para o exercício dos direitos e deveres da cidadania, a educação para o exercício da dignidade humana. A Escola da Câmara Municipal de Juiz de Fora, a ELEJUF, foi criada em 2008. Promove cursos de qualificação e de política para a cidadania. Então, estamos fazendo em Juiz de Fora um fortalecimento da Escola Legislativa. Hoje já estamos aqui com cursos, com 15 disciplinas em três áreas do conhecimento, que está aberta a todas as câmaras municipais de Minas Gerais, de forma a fazer com que as nossas câmaras municipais possam ter oportunidade de se qualificarem. A programação comemorativa da Assembleia de Minas, pelos 30 anos da educação legislativa no Brasil, vai até o fim deste primeiro semestre, com seminários e encontro de escolas do Legislativo.